Hoje vamos fazer uma receita que eu faço sempre na minha casa porque eu amo como fica, minha filha ama como fica e é um couve-flor super crocante. Geralmente quando a gente faz o couve-flor empanado, empana com ovo e hoje vamos empanar sem ovo e vamos fazer sem fritura também. Não vamos botar ali no óleo para deixar crocante, vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um couve-flor, na verdade este já é meio couve-flor porque a gente já fez a outra metade para mostrar para vocês o resultado. O que eu fiz com o couve-flor? Eu coloquei, lavei ele e coloquei inteiro numa panela que de fato não está aqui mas eu vou mostrar aqui com essa panela daqui. Vocês colocam um pouquinho de água, não precisa muita água, é só um dedinho de água mais ou menos e coloca o couve-flor inteiro aqui e tampa. Aí ele vai cozinhar com o vapor, deixa aproximadamente 2 minutos, 3 e aí você vira ele assim para ele cozinhar a parte de baixo. Tirou, deixa cozinhando 2, 3 minutos, tirou e eu passo por água fria, tá? Para cortar a coxão. Esse aí é um segredinho, você pode colocar também em água com cubos de chelo. E aí eu cortei ele na metade, fiz a outra metade e vou cortar assim, como se fosse um filete, Gabi? Como é que é? Um frango, um filezinho, né? Isso, como se fosse um filezinho, gente. Assim, mas também quando ele vai ficando pequeno vocês podem empanar as árvores dele. Não sei se você chama esta parte aqui de árvores, não sei como você chama. Me conta aí, como você chama isto aqui, galinho, flor, árvores? Acho que o galinho, né? Galinho não, couve-flor. Enfim, eu vou fazer este aqui inteiro, tá? E os outros a gente vai fazer pequenininhos. Para empanar, eu falei, não vamos empanar com ovo. Então, como é que a gente vai empanar? Vou colocar aqui um pouco de farinha de trigo, tá? Eu gosto muito dessa forma de empanar porque ela fica bem crocante depois, ó. Aí a farinha de trigo vai depender do tamanho das coisas que vocês quiserem empanar. Tá? E vou colocar um pouquinho de sal, tá? A gente vai temperar essa parte da receita. Não vamos temperar nem o couve-flor, nem o final, tá? E dá para usar outra farinha, Didi? Então, dá para usar farinha de grão de bico. Isso eu recomendo. Pode ser que também dê para usar farinha de aveia. Mas, por exemplo, essas farinhas sem glúten, tipo farinha de arroz, farinha de amêndoa, farinha de banana. Essas farinhas não dá para usar porque elas desfarelam tudinho. Não vai dar a liga que a gente quer. Tá? Aqui temos um pouquinho de pimenta do reino. E agora, para não deixar... O couve-flor é branco, para não deixar a receita muito branca, temos duas opções. Eu sempre gosto de comida colorida. E então, você tem temperos que conseguem pintar a sua comida naturalmente. Se queremos ir mais para o tom do amarelo, laranja, a gente vai usar curry, que também dá um sabor perfeito. Se vocês querem ir mais para o vermelho, podemos usar páprica. No que eu fiz, eu fiz com páprica. Então, agora eu vou fazer com um pouquinho de curry, que além de tudo, dá um sabor maravilhoso. Ai, nossa, o cheiro está muito bom. Olha. Repero é maravilhoso, né? Aí pronto, misturamos um pouco. Aqui, ó. Ó, Didi, você tinha perguntado o que eram aquelas arruzinhas? A Mônica e a Valéria responderam o que chama buquê. Buquê! É isso! Isso mesmo! Aqui, às vezes, tem algumas palavras em português que são muito românticas. de bambuquê, de couve-flor. Meu Deus! Ó, agora vamos agregando água, só que vamos agregar os poucos, porque eu vou mostrar para vocês o ponto que vamos fazer, tá? Então, com o garfo, vamos colocando assim para dentro. Ó, está vendo como vai mudando a corcinha? E vamos deixar uma textura que seja... Não sei a palavra também. Mais líquida? Não, mas o contrário de líquido. Homogêneo? Não. Aí vamos fazer a brincadeira das palavras. As palavras em português. Isso, vocês têm que me ajudar aqui a falar as palavras corretas. Vamos ver, vamos ver. Mais gomoso, tem que ser mais concentrado, mais líquido ao mesmo tempo, sabe? Assim, uma coisa mais... Eu acho que é homogêneo, Didi, não é? Vamos ver, vamos ver. No resultado final, a gente vê como é que fica. É, é. Acho que a palavra é... Ah, meu Deus! Grosso, grosso, a palavra é grosso. Não pode ficar muito líquido, tem que ficar mais grosso. É isso mesmo. Então, vamos colocando assim as colherzinhas, aos poucos, viu? Se você passar e ele ficar muito líquido, não se preocupa que você pode colocar mais farinha de trigo e resolve o problema, entendeu? Não é uma coisa do fim do mundo, não. Na cozinha, sempre tem isso, né? Menos e mais, como dizia o meu professor de teatro. Você vai colocando as coisas aos poucos, vai vendo as texturas. E aí, se você errar, sempre, a maioria das vezes, nem sempre, tem como consertar. Olha. Olha, Didi, falaram que a consistência seria pastoso. Pastoso, é isso mesmo. E aí, quem foi? Cremoso, olha, Júlia, Cristiane, pastoso. E a Mônica perguntou sobre a água, se ela precisa ser morna, gelada. Eu estou usando a água natural do bebedouro. Não precisa, não precisa nenhuma nada. Outra coisa, vocês podem usar água com gás, que fica maravilhoso também, tá? Às vezes, quando eu tenho em casa, eu troco por água com gás, que fica bom também. Pronto, olha a textura aqui, ó. Vocês veem que ela não está líquida, mas também não está muito dura. Tá vendo aqui, ó? Cremosinha, né? Isso, essa mistura serve para empanar o que vocês quiserem. Abobrinha, pode empanar brócolis. Essa receita que eu estou fazendo aqui, vocês podem fazer com o que vocês estiverem em casa, viu? Inclusive, a Mônica falou também, que perguntou se dá para fazer tempurá com essa mistura. O tempurá tem que ser mais líquido. Temurá tem que ser mais líquido. Mas é mais ou menos essa ideia do tempurá. Sim, é mais ou menos isso. Agora, vimos assim com uma colherzinha. E vamos colocando por dentro, tentando que entre em todos os lugares do couve-flor. Tá vendo aqui, ó? Preencher a limpeza, né? Isso, vamos tentar que ela entre. Se a mistura fosse ovo, a gente vai fazer o mesmo, tá? Para que fique toda, depois, toda crocante. Aqui. Ó, colocamos. Ó, tá vendo que aqui está faltando? Pronto, assim. Vou virar ela. E aqui, ó, tá vendo? Vou colocar aqui pelo meio. Aqui, ó. E agora, vou escorrer. Antes de escorrer, vou preparar a segunda parte, tá? Da massa. E a segunda parte da massa é o seguinte. Eu tenho aqui farinha panko. Que é como se fosse uma farinha de pão de molde. Pão de molde, como é que é? E chá, você me pegou, Didi. Não, o pão que a gente compra, que vem no pacotinho no supermercado. Pão de forma. Pão de forma. Pão de forma, tá? Aqui, colocamos um pouquinho. E a outra parte é de farinha de rosca, convencional. Geralmente, compra a farinha de rosca do supermercado também, que ela é mais douradinha. Mas, qualquer farinha de rosca vai bem. Pode substituir a farinha de rosca por farinha de milho também, fica muito bom. Ou por farinha de mandioca, fica perfeito. Aí, vamos misturar aqui. Se você, na sua casa, tiver alho e salsinha fresca, eu recomendo colocar aqui. Porque fica perfeito, fica perfumado, um sabor muito bom, tá? E agora, o que vamos fazer? Trazemos o nosso couve-flor pra aqui, tá? E vamos colocando tudo por dentro também. Esse cuidadinho vai fazer com que a receita fique bem crocante. Ó, por dentro também, aqui. Preencher todos os lugares aí da couve-flor. Isso, ó. Fazemos assim. Olha como ela fica, ó. Colocamos por dentro. Ó. Olha, e depois sacudimos pra tirar os excessos. Ai, que coisa bonita. Nossa, tá muito bonitinho aí mesmo, olha. Pronto. Aí, ó. Ficou assim empanado. Vocês têm várias opções. Podem colocar no molho quente, tá? Pode colocar no forno pra dourar. Ou pode colocar na nossa querida ar fryer. Que é o que a gente vai usar aqui. Mas tem mais um segredinho aqui, ó. Que é o seguinte. Eu gosto muito de colocar um pouco de azeite de oliva por fora. Assim, ó. E eu vou mostrar agora por que que eu coloco o azeite de oliva. Assim. O azeite de oliva e o óleo de coco são as melhores gorduras para você fritar. Então, aqui a gente coloca só um pouquinho. Ele vai esquentar, vai deixar crocantinho e não vai fazer mal pra sua saúde. Aqui a fryer está quente porque a gente acabou de fazer. Então, eu vou colocar aqui. Ó. E vamos deixar aproximadamente 10 minutinhos até dourar, basicamente. Mas a gente já tem aqui uma feita. Hum, vamos revelar, vamos revelar. Olha. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui foi feita com azeite. E essa daqui foi feita sem o azeite. Então, aqui vocês veem uma diferença entre essa e essa. E vocês escolhem se querem usar azeite ou se não querem usar azeite. Fica aí na conta de vocês. Mas a com azeite fica, parece um pouquinho mais douradinha, mais crocante, né? Sim, sim, sim. Fica, eu acho que fica bem melhor. E agora eu vou experimentar porque eu estou aqui morrendo de vontade. Olha. Gente, eu amo essa receita. Eu amo. Nossa, olha isso. Crocantinho. Hum, experimenta aqui um pedacinho também. Aqui, ó. Eu quero mesmo. Na Food Makers, todo mundo come. Bom, eu vou servir meu almoço. Já está feito. Eu vou fazer uma saladinha. Beijos e até a próxima live.